Os dados em relação a acidentes envolvendo escorpiões são alarmantes aqui na região. Somando os registros de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, uma pessoa foi picada a cada cinco horas. Alguns cuidados são fundamentais para evitar a reprodução do animal. A dor da picada de escorpião se tornou inesquecível para o seu cérebro. E para evitar que o acidente se repita, ele segue todas as recomendações dos agentes e sempre autoriza a entrada dos profissionais. O aposentado acredita que é desse jeito que todo mundo deveria agir. Dói muito, então eu não quero levar mais não. E eu vou te falar para você, não gosto que uma criança fica doente, ela está dormindo, é uma picada por descuido, né? Então eu acho que os agentes estão fazendo a parte deles e você faz a parte sua também. Mas nem todo mundo é tão receptivo assim. Muitas pessoas não recebem os agentes ou possuem imóveis fechados, aqueles onde não vive ninguém. Os dois fatores prejudicam o trabalho dos agentes e facilitam a reprodução do animal. Por isso, as estatísticas são alarmantes. Segundo um levantamento feito pela nossa produção, a cada cinco horas, uma pessoa foi picada por escorpião nas cidades de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. No primeiro semestre de 2024, foram registrados 979 acidentes envolvendo o animal. Toda visita do agente de endemias, nós ouvimos os relatos dos acidentes e a gente acaba entendendo um pouco mais como foi esse acidente. Então, a maioria dos relatos é que o escorpião estava próximo ali da rede de esgoto, ou próximo ao banheiro, ou uma canaleta no quintal, ou no movimento de um material de construção. E aí a gente consegue, de fato, trazer mais orientações para cada munícipe referente a esses possíveis esconderijos. Lembrando que o escorpião tem hábito noturno, então ele fica, de fato, na rede de esgoto ali, onde está o alimento dele, que é barato, e ele sai ali desse local em busca do alimento ou em busca de se abrigar em outro local. A orientação em casos de imóveis vazios é avisar o serviço de vigilância local. Dessa forma, os agentes podem fazer a vistoria num horário especial, o que pode salvar vidas. As equipes têm feito horário estendido do almoço durante a semana, então, para pegar esses moradores que têm chegado aí para almoçar, para poder fazer as visitas. E também até o horário noturno, até as 19 horas, nós temos equipes também que fazem essa atividade aí. Lembrando que esse animal, ele é um animal que pode levar uma pessoa a óbito, então é muito importante que vocês recebam os nossos agentes. Todos eles estão uniformizados, com crachá, e eles vêm fazer essa visita aí para trazer essas informações técnicas e de suma importância para a nossa prevenção e promoção à saúde. Em caso de acidentes envolvendo o escorpião, é preciso buscar pelo soro de forma imediata. Para facilitar o acesso, o governo do estado de São Paulo liberou uma lista com mapas de locais onde o socorro especializado está disponível. Basta acessar o site www.cevs.saude.sp.gov.br.soro Essa situação envolvendo aí acidentes com escorpiões é realmente muito preocupante. Então, nós vamos deixar aqui na tela o site para consulta das unidades de saúde, onde o soro contra a picada de escorpião é fornecido. Corre lá, tira uma foto aí e manda para todo mundo que você conhece.